Música Então falei pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Aqui no canal pra gente testar o Wraith que recebeu um pequeno buffzinho Antes todo mundo sabia que ele ficava invisível entre aspas né A gente conseguia ver um borrão, uma marca d'água correndo pelo mapa né E quando ele vinha lá no horizonte dava pra ver uma marquinha d'água que dedurava ele completamente né Isso era um pouco ruim, então basicamente agora eles deram uma mexida nisso E o Wraith a X metro, se eu não me engano a mais de 14 ou 16 metros Ele fica completamente invisível pessoal, não tem mais marquinha d'água nenhuma Eu joguei aqui duas partidinhas pra gente dar uma testadinha nele, ver como é que tá Se o pessoal já vai ser dedurado de longe ou não Também tem que jogar de sobrevivente contra ele, contra o Clown pra ver como é que tá aí Pra dar uns testes de Survivor também tá pessoal Bom, a princípio, explicando rapidinho aqui a build que eu tô levando Bambuzo pra gente trancar algumas janelas caso o pessoal queira abusar aqui de Jungle Jeans Ou então de Killer Shack tá Obviamente o nosso Assim Giro Carro Sóprano Slow na partida O nosso Barbie Cantero pra gente dar uma olhada no sobrevivente aí Saber onde é que os sobreviventes estão mais ou menos, ver o paradeiro deles E obviamente o nosso querido Intervenção Corrubida pra gente não tomar dois geradões no começo da partida E pra gente ficar bem otimizado aí no jogo Eu tô levando o Caçada Rápida que aumenta consideravelmente o tempo de reaparecimento do espectro E o outro add-on dele pra ele correr bem rápido pelo mapa quando estiver invisível Beleza pessoal? Então é isso aí Um grande abraço a todos vocês Eu sei que tá sem facecam porque tá muito quente pessoal Então eu tô sem camisa aqui e tal Não quero que vocês me vejam sem camisa aqui né E tal, passa como é que é Então é isso aí Se deliciem com o vídeo Um grande abraço Não esquece de deixar o like se possível Comentário também ajuda demais E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos Ui Bom, vamos lá Vamos ver como é que tá o espectro aqui Na verdade não seria o melhor mapa pra usar ele né cara Porque agora ele tá 100% invisível em determinados X metros né E isso aqui é um mapa fechado Então Ok mano, eu vou jogar mesmo assim porque faz tempinho que eu não jogo com o espectro Então Ok Depois eu vou jogar de sobrevivente também pra ver como é que tá Ela não tem DH porque ela usou sprint burst ali no começo, eu já vi isso Ok Quero dar uma olhada aqui em cima que eu tô achando que tem gente aqui velho Não, negativo Ok Acho que eu vou no Dwight cara Dwight tem cara de que joga bem Pelo menos eu acho que tem né Beleza Acabou meu pops Caraca, duas pallets do lado da outra é foda mano Dead hard Sabia Esse cara ele tá acabando com as pallets velho Eu preciso sair dele Se eu ficar nele ele vai gastar todas as pallets do jogo Tô no random de novo velho Esqueci que esse cara já foi pra rook Ok Ok Ah, tu tá de sacanagem né velho Tem gente por aqui Oi Essa mina tem sprint então Ela não tinha sprint Como é que ela usou um DH agora Ok Ok Ok, vamos no Dwight aqui de novo Ah não, não é o Dwight Ah, essa mina aqui que tem sprint Ok Beleza Não tem porque eu sair do invisível agora Se ela tomou distância Caraca, ela não tá me vendo? Claro que ela tá vendo Ok O pessoal desistiu basicamente O pessoal desistiu mano 5G hein Deixa eu quebrar isso aqui Vai Outra se matando A outra se matou no gancho É, o cara pegou a hatch Droga Bom, vamos mais uma pessoal Que essa daqui Nem contou né mano Nem contou Ok Bora mais uma mano Vamos lá Acho que essa partida vai ser um pouquinho melhor Velho Porque Deu pra ver que é um grupinho aqui Não é grupo fechado pelo visto Mas acho que é um trio Então Eu acho que vai ser Um pouquinho mais Difícil Esse pessoal não vai ser uma cheque Boa O que? Me diz que tu não tem DH velho Ok Ela tinha mas ela usou do jeito mais errado possível velho Eu não quero afirmar que eu tenho o bambuzo pra ela ainda Ela usou do jeito mais errado possível velho Ela tinha total ângulo pra fazer um dead hard perfeito e pegar a janela Ela deu uma volta Um 180 Desnecessário Tinha gente por aqui né Ok Não tem porque eu ficar ali porque o gerador tá trancado Apesar do meu corrupto ser level 1 só Oi Droga Demorei demais pra sair da invisibilidade Por que que ele não bateu? Oi Eu não entrei na invisibilidade Por que que ele não bateu? Eu não entendi Bug? Talvez Tem gente fazendo gerador ali dentro mano Eu não sei se eu vou ali ou se eu continuo nela Acho que eu vou continuar nela vai BL É, BL, ok É Vai brincando Uma queimadinha Uma queimadinha Dois gem Oi Vou rushar a pallet Não quero nem saber mano Pula Obrigado Nice Cara ainda veio de encontro comigo velho Tem ninguém naquele gem Mas tem essa mina aqui Caraca velho O gerador é muito rápido Capaz de ela ter DS ainda velho Que droga Ai DS Não ela não tem Que maravilha Tem um gancho aqui E olha que eu to derrubando os caras muito rápido Do bicho Só que tu sabe Sabe Só que tu sabe Como é a otimização da comunicação Né cara Os geradores ficam muito rápidos Dessa vez não deu Ok Ok Acho que eu só vou dar um hit nesse cara aqui Ok Só deixar ele machucado mesmo Essa mina não foi pro gancho ali né Não era ela no caso Vamo lá O cara jogou uma pedrinha aqui velho Tô ouvindo ele gemer Ok Ele ainda tem DS velho Eu acho que era ele que tava no gancho né Não Errou o DS Provavelmente errou mano Muito provavelmente esse cara errou o DS velho Certeza Ele jogou uma pedrinha Só que eu ouvi ele gemendo do lado da parede Ó A mina vai querer salvar E eu vou sair aqui Ok Ok A gente deita ela Desce provavelmente Tem que sempre jogar pensando que tem DS mano A gente vai fazer o seguinte agora A gente vai por lá Finge Volta Deu ruim mano Eu deveria deixar ela no chão Voltar na mina deslugada Porque eles vão ir correndo em cima dela Tá ligado Tipo Correndo levantar ela Seria o mais correto Hum Eles não vieram Dead hard Uh Quase Ela caiu Ok Caiu no bait Te bag não né mano Vamos dar um sim pra ele Já acabou o DS dessa mina aqui Já tá muito tempo no chão velho Ok Consegui dar uma controlada na partida velho Eles tão querendo se curar muito Mano Se eu tivesse DS Lop Butcher nessa partida aqui É parece que o Wraith tá bom mano Eu vou nesse cara porque ele tá machucado E ele provavelmente não tem mais DS Quer dizer Na verdade já faz tempo que ele sai do gancho né Muito tempo Então Eu acho que não é nem caracterizado o túnel Ok Dois morrem Uma mina ali Tinha outra por aqui Mas eu não vi Cara Eu tenho que jogar contra um Wraith pra ver velho Porque a princípio eu tô conseguindo colar nos caras Saca Então Acho que Tá legal hein A invisibilidade dele Eu vi marcas aqui velho Armário Não Ok É definitivamente os caras não veem eu chegando velho Tinha dois ali Não é impossível que alguém não estivesse olhando pro meu lado velho Ok Ok Vou deixar a Claudete no chão Ó Ela não me vê velho Ela me vê só quando eu tô colado nela basicamente Se for realmente isso mano O Wraith vai tomar um nerf velho Na moral Ok Eu não sei se essa mina morre Eu acho que sim Elas fizeram três genes muito rápido Mas depois eu consegui Rucar muito rápido os caras Isso acabou atrapalhando bastante eles Hum Ela já morre Ah não Mas outra mina tá aqui Ok GG mano Deu uma bela partida velho A outra o pessoal acabou desistindo Mas A cara aqui deu uma bela partida Opa 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 Nice Bela partida Talvez 32k hein mano Talvez 32 mano Mas eu acho que foi mais de 30 Essa partida aqui Na 28 anos Caraca Gigão também é inglês hein velho Ciciêêê Fist Fist Bom Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Provavelmente eu falei algumas coisas erradas ali Em inglês e tal Vocês relevem tá pessoal Acho que eu até cortei o vídeo aqui Então é isso aí pessoal Gostei A princípio não Não sei se realmente o pessoal Não me viu chegando Mas se for velho Deu um bom buff no Wraith Cara Bom buff no Wraith Então é isso aí Grande abraço Valeu falou e eu Fui Tamo junto Vou dar uma jogadinha de Surve agora Pra ver como é que tá mano Valeu Tchau 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 Tchau!